O presidente, membros da mesa do diretor, colegas vereadores, imprensa presente, público presente nessa casa de leite. Tive um colega vereador, um representante da imprensa, chegaram nessa casa de leite e falaram que um determinado cidadão que é candidato a prefeito não acreditava na Câmara, que ele não estava com problema eleitoral, que não sabia que ele está cansado de puxar e não tem nada. Aí, para a surpresa dessa casa de leite, chegou ele aqui, mandado a citação dele. Ele questionando a Câmara sobre as contas dele. Então, na verdade, é um mentiroso. Porque o senhor participou lá da reunião, o senhor Paulo, quando ele disse que não tinha nada. E como é que ele entra na justiça contra a Câmara, que não tem nada? E aqui está o nome. Contas aprovadas com ressalvas. Como que ele vai cumprir essas almas Se ele não é mais prefeito da nossa cidade Como? Me diz Se ele não cumpriu de 2004 A 2008 Vai cumprir agora fora Ele tem alguma É porque ele sempre costumava dizer que tinha uma carta na manga Deve ter essa carta na manga Mas na verdade Esse poder aqui Ele não vai passar por cima não Aqui ele faz tudo Pra passar Ele não sabe nem o que conta Não precisa de duas votações Ele foi prefeito oito anos E não sabe que não precisa de duas Votar duas vezes Que nós atropelamos e votamos uma vez só Quando é uma vez só Quando não é tudo Não tem segundo turno de votação Então até isso ele não sabe Oito anos que ficou lá não aprendeu isso Então eu quero dizer ao povo Mais uma vez Que está provado Que ele está inelegível Está aqui Está aqui Não sou eu que estou inventando não Isso aqui vem do fórum Porque quando ele era aqui Pode dizer que é agente com perseguição Mas está aqui